o lexina guilhera a escrita que o rascunho rápido no esboço então seria o tom é lá bem uma coisa pelo quinto grau meu nome eu gosto de bemol e mixo também a terceira grau e si que é um sai do tom poderia ser si mixo ou silídio ou si joão mas analisando a escala está mais com si mixo casa da das notas pois a parte um que a mesma coisa que a introdução não tem também essa melodia na parte não tem aquela melodia dois só fazendo direto fazendo uma puxada em cima de tata aqui a rítmica de escrita diferente mas a mesma coisa com a bandeira indica o tracinho em cima de semibreve depois o precoce e cortes que a mesma coisa na bemol quem escala descendente que no fumar meu irmão que é um quarto tempo no alfa menor dividido em dois em dois em coxê o reto no caso aqui é coxê que esse signo original do menor que é o terceiro grau da bemol foi menor para retomar tudo praticamente os dois tons que ela usa ela bemol escrito e que se me de onde vem que mais com um no caso aqui seria um si mixo então o tom de mi então análise harmônica rítmica da música beautiful nox na igreja da música